A temporada tá só no começo, é líder e vice-líder, ninguém dá nada de graça, confronto direto. Na EA Sports você não perde nada, fique ligado, venha com a gente. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Aqui na cabine, eu Gustavo Villani com um grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro pra todos os lances. Transmissão ao vivo pra você, vamos com todos os lances da Ligue 1. Enice contra Paris Saint-Germain. Já já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo, mas eu espero um bom jogo. E aí Caio, vão marcar alto, forçar o erro do adversário como de costume? Te confesso que eu acho que eles só sabem jogar desse jeito, Villani. O ímpeto dessa equipe é esse, e é assim que eles ficam confortáveis em campo. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Kimpembe no miolo da defesa. Fabián Ruiz aparece com Verratti no meio campo. E ainda tem empate no comando do ataque. O árbitro autoriza a saída do PSG, bola rolando. A bola vem enrolando numa boa. A marcação vai pressionando na saída pro jogo, olha só. Tem gol na partida do Olympique de Marseille, vamos ouvir. Olha só, sobra campo pra arrancada. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes, impedimento. O confronto de hoje traz a melhor defesa do campeonato contra o melhor ataque até aqui, Caio. Eu tô ansioso. Olha o corredor por ali. Gol! Gol! Pra abrir o placar do jogo. Logo no comecinho. Esse gol tinha que ter replay mesmo. Mal deu pra ver a bola viajando pro gol de tão forte que foi a finalização. Não tinha como defender, não. Eu confirmo o placar 1 a 0. Nicolás Pepe. E o gol tem que ter a bola viajando. O gol tem que ter a bola viajando. Vem cartão amarelo. Cartão perfeito. O pênalti foi claro. A defesa não tem do que reclamar. Parte pra bola. Pode empatar. Defendeu. Atenção. Olha a sobra. Recupera. Ela sai pela linha de fundo. Escanteio. Vale rever. Esse é o gol que vai dando a vitória parcial. Bateu ali da cabeça da área de peito de pé. E fuzilou o goleiro no canto esquerdo. Neymar bateu. Gol. Do PSG. Que empata o jogo. E o momento agora é todo deles, Vilani. Soprou o talento pra ele. Bateu de prima. Gol. Passou. Vilani, e que passe foi esse? Na medida. Pra chegar batendo e estufar a rede. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Passe errado. É arremesso. Mbappé. Derrate. Pegou. Gol. Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Afasta, arrepio o escanteio. Mbappé. Pra desempatar, atenção. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol pra passar à frente. Olha a conclusão. Rebate o goleiro. Manda pra longe. Bem no lance pra evitar a saída. Eu achei que fosse ser gol, Vilani. Foi uma bela defesa. Segurou o empate no placar. O jogo segue aberto. Embate recebe. Para no goleiro. Olha só o rebote. Cruzamento pra trás. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Tocou, tocou mal. Deu de graça. O time tá conseguindo criar chances de gol. Mas tá tendo uma dificuldade enorme pra colocar a bola pra dentro. Ih, parece que teve um pênalti marcado em outro jogo. Vamos ouvir. A penalidade foi pro time de fora, Vilani. Eles não aproveitaram. Faltou pontaria na hora de bater o pênalti. E a bola foi muito longe do gol. O jogo segue sem gol. Zero a zero. Com 28 minutos de bola rolando. Se fizer, passa à frente. De mais, seu defendeu. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Mbappé, olha o gol. Defendeu. Atenção, olha a sobra. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Tem gol no jogo do San Etienne. Então, Vilani, foi o primeiro gol do San Etienne. Quem marcou foi o Zilba. No mano a mano, pra fazer. Testa pra fora, passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte, bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Liso, Neymar escapa. Pra fazer e desempatar. Tiro de meta. Apresenta a bola pra ele. Caio, hoje o Mbappé tá fazendo uma partida aquém do que a gente já viu. Com essa imagem, fica claro que ele mal pegou na bola, Vilani. A partida tá empatada e ele não tá se apresentando pro jogo. Vai ser complicado passar a frente assim. Conduz na moral pro ataque. Defendeu. Olha a sobra. O goleiro fica com ela pra tranquilizar de vez, Caio. É, tá precisando dar uma respirada. Porque a defesa anterior foi espetacular. Mbappé recebe. Gol! Pra quem gosta, quer a vitória. Desempata o jogo e passa a frente. Olha só, a bola acabou escapando, Caio. Quase que defendeu. Deu um toque na bola, mas entrou mesmo assim. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Tem campo, vai conduzindo. Tem espaço, dá pra partir. Tira como dá. Afasta o perigo. Defesa segura, vai bem o goleiro. Escanteio marcado. Pressão pra ampliar o placar. É, Bappé. Divide na própria área. Acabou. Acabou o primeiro tempo intervalo. Por enquanto tá dando o PSG, Caio. Ofensivamente, foi uma bela atuação no primeiro tempo. O Vilani, mais uma do melhor ataque do campeonato. A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Vem o time no ataque. No jogo de perde, ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Vai bem, o Schmeichel. Tenta roubar a bola no ataque. Gol no jogo do Bom Pellier. Quero ouvir. Vilani foi o segundo gol. Livre, pode descer pro ataque. Schmeichel defendeu. Em breve, mais uma transmissão ao vivo da Ligue 1. Nice contra o Strasbourg. Dois times qualificados. E a promessa de um bom jogo. Vermelho tem que expulsar uma em campo. A vitória não fica mais confortável, Caio. Não fica não, Guga. O adversário vem com tudo pra cima. Vão ser minutos bem complicados a partir de agora. Nikolas Pepe. E eles vão descendo pro ataque. Não durou nada. O ataque já tá interrompido. Vamos pro jogo. Neymar. Neymar. A batida. Para no goleiro. Olha só o rebote. Opa. É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada oito horas. Ah, que pena. Nunca é o que a gente deseja pra um atleta profissional. Parece que a contusão foi grave. Vem alteração por aí. Se não tem condição de jogo, é melhor não forçar mesmo. Não teve outra escolha. Vem substituição. Se machucou e precisou sair mesmo. Caputo. Toca no Pepe. Tocam de lado com paciência esperando a brecha pra empatar. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Vilani, os números não mentem. Foram muito poucas finalizações do time até aqui. A desvantagem no placar não é grande. Mas eles têm que se esforçar mais na hora da criação de jogadas. Se quiserem buscar uma reação. Pode partir. Tá com espaço. Gol. Pra abrir vantagem. São dois gols na frente. Ô, Caio. Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol. Vilani, eu discordo. 2 a 0. Vitória encaminhada. O placar mostra. 3 a 1. Dividida na bola. Bola do PSG. O árbitro martiu sem marcação. Bola do goleiro. A queima roupa veio tranquila pra ele. Daquela distância não tinha como perder. Vilani, na prática, ele recuou pro goleiro. Não perca as transmissões de futebol ao vivo aqui na EA TV. A casa do futebol ao vivo. Tem tudo pra ser um jogo movimentado. São dois bons times. Escapa da marcação, vai embora. É agora, pra diminuir. Limpo no lance, só na bola. Precisão cirúrgica. Olha a chance do contra-ataque. Sobra campo, dá pra avançar. Bela defesa. A bola tinha endereço. E tem mais um escanteio. Escanteio. Etapa final. Atrás do placar, não tem jeito. Treinador quebra a cabeça. Lança a mão do banco. Ness bateu. Novo escanteio. Segue o perigo. E não deu certo a jogada. Tinha potencial, não deu em nada. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Camará. Zalai. Recebe Barclay. Pepe. Defendeu. Soprou o rebote. Tem gol na partida do Olimpíquio de Marseille. Vamos ouvir. Vilani, esse foi o terceiro do Marseille. Gol do Bacambu. O gol foi sensacional. Ele arriscou o voleio e fez um golaço. O placar agora tá 3 a 1. Com 34 minutos de bola rolando no segundo tempo. Valeu, Truta. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. Vai pra fora do gol. Com um golpe de vista. Caio, que sufoco. Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Quarto árbitro tá levantando a placa. Teremos alteração. Embatê recebe. Manda na área. Segunda trave. Bateu pra fora. Ele encheu o pé. Tava perto do gol, Caio. Não precisava de tanta força. Dessa distância, podia ter batido colocada. Mas ele preferiu a paulada e acabou isolando. Messi com liberdade na ponta do jeito que ele gosta. Errou na dose. E o cruzamento sai alto demais. Danilo Pereira. Que engrossada. Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Um clássico da arbitragem. Três minutos mais pra bola parar de rolar. Para o árbitro. Falta pro PSG. Mbappé. Mbappé. Olha só pra fazer. O ataque faz mais uma vítima. Não toma conhecimento da excelente defesa dos donos da casa. Grande jogo. Sem dúvida é um grande resultado para os visitantes. O setor ofensivo está funcionando bem demais. E não tomou conhecimento da zaga adversária. Que geralmente é muito sólida. E não tomou conhecimento da zaga adversária. E não tomou conhecimento da zaga adversária. E não tomou conhecimento da zaga adversária. E não tomou conhecimento da zaga adversária.